Despesas com a documentação do imóvel Após comprar um imóvel, seja ele financiado ou à vista, existem algumas despesas que nem todo mundo te conta. O valor do custo com a documentação pode variar de 4% a 6%, de acordo com o valor do imóvel. Confira quais são as despesas e fique por dentro antes de comprar o seu imóvel. Tarifas bancárias. São as taxas cobradas pela instituição financeira que concedeu o financiamento habitacional. ITBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. Este imposto é cobrado pela prefeitura sempre que alguém compra um imóvel e custa 2% do imóvel. Porém, como o imposto se trata de uma lei municipal, poderá variar em cada cidade, sendo cobrado pelo valor da transação, valor pago, ou pelo valor venal, valor de mercado. Registro do imóvel. É o documento emitido pelo cartório para comprovar quem é o proprietário do imóvel. O valor do registro varia de acordo com cada estado. E para aqueles que estão adquirindo o seu primeiro imóvel, o cartório cobra metade do valor. Ou seja, o adquirinte tem um desconto de 50%. Escritura pública. Este é um documento cobrado apenas para quem quer comprar o imóvel à vista. O valor deste documento também varia de acordo com cada estado. Para quem compra financiado, o contrato com o banco vale como escritura. Quais são os documentos para cada tipo de compra? Para imóveis comprados financiados. Tarifas bancárias. ITBI. Registro de imóveis. Para imóveis comprados à vista. Escritura pública. ITBI. Registro de imóveis. A Graal Engenharia, em caráter promocional, costuma presentear os seus clientes com as despesas do imóvel. Entre em contato para mais informações e verifique a validade da promoção. Graal. Construímos por você.